O que fez com a pulseira de minha avó? Não há de ter vendido porque valor praticamente não tinha. A pulseira e a fotografia são as únicas recordações que tenho... Não adianta, não adianta, não acredito mais em você. Quero saber o que fazia, na vila, sobre o que conversava com Ventura. Esta viagem inesperada de meu pai, sobre o que conversavam. Vamos, responda. Quero ver até onde vai sua imaginação para prejudicar os outros. Sobre o que conversavam na vila, você e o Ventura. Eu? E o Gelo Ventura? Não adianta negar, Estéria. Eu mesmo vi. Ninguém me contou, não. Eu vi. É meu amante. Ah, então confessa. Há muitos anos, o maior amor da minha vida é o maior inimigo de seu pai. Ele mandou que me aproximasse do Henrique para ter mais um trunfo para levá-lo à ruína. Não era isso que você queria ouvir? Já que não acredita em mim, que me acha desleal, traiçoeira e mentirosa? Então, já que confessa, me diga. Quais são os seus planos? Se você não vê que eu não estou confessando uma coisa alguma, não estou nervosa. Triste, magoada. Você acha que essa situação é fácil para mim? Eu tenho toda a verdade, Nascio, desde que pus os pés nessa casa. Eu me casei com seu pai porque acreditava que tinha sido abandonada por você. E a carta que recebi, eu já disse, era uma carta de rompimento. Que perdeu. Não guardou. Que importância tem isso agora? Nenhuma, com toda certeza. Eu quero saber por que estava de coluio com o Ventura na vila. Bordou-me casualmente, Nascio. Numa tentativa patética de ser cortês, perguntou se eu era quem ele estava pensando. Como se fosse amigo e não inimigo de seu pai. Você pensa que vou acreditar nisso? Não estou nem um pouco interessada. Só lhe contei a verdade porque perguntou. E porque, apesar de tudo, entendo a preocupação que tem do seu pai. Não entendo essa viagem. Essa viagem súbita e misteriosa, na véspera do resgate da dívida. Se seu pai não quis lhe dizer, não sou eu que vai lhe dar explicações. Acho muito difícil acreditar também que o Ventura que é sua paixão. Pois então não acredite. E saia daqui. Você está no meu quarto. A luz de outro instante Nos deixou distantes Como figurantes Que não vão mais voltar Mas quem foi amante Sabe que um rompante Escreve as cordas Passa O abacaxi está um mel O senhor só tem esse copo? Acha pequeno? Não A qualidade do... Deixa Visita para você Obrigada Dona Bárbara Muito prazer Eu sou a Palmira Mandei o recado Porque tenho uma coisa muito séria para lhe contar Pode falar Eu odeio mexericos e futricas Pensei muito antes de decidir lhe contar Que... Contar o que? Fala de uma vez, criatura É sobre seu marido O Gino? Acho que é minha obrigação abrir-lhe os olhos Não acho correto Que uma senhora tão digna Seja enganada pelo próprio marido Aos olhos de quem quiser ver Não tem nada O senhor Gino está cometendo adultério como uma escrava Tenho certeza No meu quarto Sou obrigada Se pudesse fazer alguma coisa Para impedir essa se envergonhice Mas ele me ameaça A senhora sabe o quanto o seu marido é poderoso Se não obedecer Sou capaz até de perder meu emprego O... O... O Gino Toda noite Ele e a escrava Ah Ah Oh Obrigado.